Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista nesta sexta-feira especial aqui, quase véspera, a do Sírio de Nazaré. Na verdade, o Sírio já começou, né, pessoal? Com as romarias aí pela região metropolitana de Belém. Muita gente chegando à capital paraense. E você, Azulina, do outro lado, eu espero realmente que você tenha um feliz Sírio junto com a sua família nesse momento de renovação aí, de espírito, de fé e de tantas outras coisas boas para as nossas vidas. Estou chegando com algumas informações do Clube do Rembley, um azul paraense que anunciou mais duas rescisões de contratos de atletas que vestiram o manto azul marinho em 2024. A gente vai trazer aqui mais três nomes que podem também estar negociando aí as suas saídas e falar sobre a importância do critério para 2025 na montagem do elenco que vai, principalmente aí, disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Meta para esse vídeo aqui, mais uma vez, de mil likes, tá pessoal? Mil likes. Então entra, já deixa o teu gostei que assim o nosso trabalho vai ser recomendado para mais azulinas espalhadas por esse mundão afora. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio e o patrocínio da BetVip, a Bet dos Vips, onde você se cadastra e ganha 100% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Isso mesmo, 100% de bônus em cima do teu primeiro depósito com a galera da BetVip. Então não perde tempo, pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição e também clicando no primeiro comentário fixado. Estamos vivendo aí a famosa data FIFA, vários amistosos, vários jogos eliminatórios aí pelo mundo. Seleção Brasileira que ontem sofreu para ganhar o Chile, né cara? Que jogo horroroso, se não fossem jogadores do Botafogo aí, talvez a Seleção Brasileira tivesse perdido para a equipe do Chile, que é uma das piores seleções chilenas que eu vi na minha vida. Jesus amado! O Brasil só está caminhando para chegar nessa Copa, porque também são sete vagas aqui na América do Sul, né? Senão teria esse risco de a gente não chegar em 2026. Bom, mas você pode fazer sua fézinha aí com a galera da BetVip, jogando sempre com responsabilidade. Recado também da Dalipix, Dai Leão, Dalipix, a Dalipix chegando para revolucionar a forma com que você enxerga o entretenimento aqui no norte do Brasil. Siga a Dalipix oficial nas redes sociais e também no YouTube e aguarde as novidades. Dalipix jogando limpo, todo mundo ganha. Bom galera, eu quero primeiramente conversar com as informações desta sexta-feira. O Clube do Remo que anunciou agora no fim da tarde, mais ou menos, acho que era umas 5h30 da tarde, eu creio, 4h, 4h30 da tarde mais ou menos, já a rescisão de contratual de mais dois jogadores que estavam no elenco do Clube do Remo nesse ano de 2024. Trata-se do volante, que também jogou como zagueiro aí na era Rodrigo Santana, o João Afonso, teve a sua rescisão contratual e também o lateral esquerdo, Hélder, que chegou ali para reforçar o elenco na Série C, mas foi pouquíssimo aproveitado, não conseguiu render ali o esperado, inclusive viu ali o sávio chegar do futebol português e ter a oportunidade como titular e o Hélder não conseguiu ajudar e não deixará saudades. Nem ele, nem o João Afonso deixarão saudades aí, apesar do João Afonso ter jogado mais vezes aí na era Rodrigo Santana, até como um zagueiro. Eu acredito também que o João Afonso, de uma certa forma, era uma liderança dentro do elenco, acho que por isso também que o Rodrigo Santana tinha ele como um homem de confiança, né, mas deixou muito a desejar, falhou naquele lance ali, no jogo do Botafogo da Paraíba, acabou sendo expulso, né, deu chance ali para a arbitragem expulsar ele, teve algumas atuações também bem aquém do esperado, e na minha opinião não deixará saudade também vestindo a camisa do Clube do Remo. Agora há pouco, no Rádio Clube, o repórter Paulo Cachado da Rádio Clube disse, né, que o departamento jurídico do Clube do Remo está tratando essa questão de rescisões contratuais, aquilo que a gente já tinha, inclusive, aqui noticiado para vocês, também nas redes sociais, que é o seguinte, o Remo está fazendo essas rescisões contratuais, porque não tem lógica alguma, né, os jogadores continuarem tendo contratos até o final do ano, se o Remo já acabou a sua participação na Série C. Ou seja, os jogadores vão receber as suas rescisões, vão encerrar os seus contratos e vão seguir as suas vidas. Alguns jogadores que irão ser anunciados, preste atenção, alguns jogadores que vão ser anunciados com rescisões contratuais também nos próximos dias, alguns deles podem renovar para o ano que vem, tá? Alguns deles podem renovar para o ano que vem. Por exemplo, está a previsão aí de ser anunciado nas próximas horas, os próximos jogadores de contratos rescindidos com o Clube do Remo, o zagueiro Lige, o lateral Raimar e o goleiro Léo Lange, tá? Esses três jogadores existem a possibilidade de ainda renovar para o ano que vem, ou também não, tá? Depende, claro, do que a diretoria, do que o departamento de futebol, o próprio técnico Rodrigo Santana, irão querer para o ano que vem. Então eles vão também rescindir os seus contratos. Remo vai estar anunciando nas próximas horas mais rescisões. A informação que a Rádio Clube soltou é que esses três jogadores aí podem ser os próximos a terem os seus contratos rescindidos com o Clube do Remo. Eu queria até a opinião de vocês. Esses três jogadores, Lige, Raimar e o próprio goleiro Léo Lange, merecem renovações para o ano que vem. Lembrando que já tem um conteúdo aqui no canal sobre renovações também, ou não, de atletas para 2025. Bom, galera, ontem a gente bateu um papo com o técnico Rodrigo Santana. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiram o conteúdo que eu postei ontem à noite no canal, desse bate-papo no Baianão com o Rodrigo Santana. E algumas coisas me chamaram a atenção em relação aí ao que disse o técnico Azulino, né? Principalmente quando ele disse sobre os critérios das contratações do Remo para 2025, né? E me chamou a atenção o fato que ele citou ali, né? De que o Remo precisa, para o ano que vem, ter critérios nas contratações. Não dá para trazer os jogadores ano que vem sem a famosa intensidade, parados há muito tempo, que demorem a se adaptar aqui no Clube do Remo, que demorem dois, três dias para se recuperar depois de um jogo. Ou seja, para o ano que vem, com ele participando também da montagem do elenco junto com o Papelinho, o mínimo que a gente espera é ter critério nas contratações. É jogadores que cheguem aqui inteiros, fisicamente consigam render, para que a gente possa ter um elenco encorpado, um elenco equilibrado, principalmente visando a principal competição de 2025, que vai ser a Série B. Não dá para brincar na Série B, pessoal. É um campeonato com um critério de exigência muito alto. É um campeonato que, comparado com a Série C, é como se fosse um relite do futebol brasileiro. É muito difícil jogar a Série B. É muito difícil você montar um planejamento para a Série B. Por isso que é muito importante você ter o famoso critério aí nas contratações. Então, está gravado. A gente ontem perguntou sobre isso. Está registrado aqui. A gente vai cobrar, obviamente, ano que vem, se o planejamento não for de acordo com o que foi dito recentemente. Por isso que é muito importante também essas entrevistas aí do próprio Rodrigo Santana, já avisando o ano que vem, porque fica aí registrado essa questão de critérios para 2025. Bom, outra coisa também que chama a atenção na fala do Rodrigo Santana é que, para o ano que vem, já avisando uma pré-temporada, o trabalho já vai iniciar com uma certa antecedência. Jogadores vão chegar aqui, vão ser avaliados. Tem a possibilidade real, claro, do Remo trazer jogadores da Série B e alguns até da Série A para o ano que vem, visando a Série B. Então, no primeiro momento, como foi nesse ano de 2024, jogadores que disputaram a Série C chegam primeiro, até por conta ali do tempo de férias, né? Os jogadores que disputaram a Série A e a Série B chegam depois, chegam ali no início de janeiro, porque também precisam tirar suas férias, descansar, visando a próxima temporada. E o Rodrigo Santana também falou, inclusive ontem, no programa do Cacheado, sobre a questão envolvendo amistosos, né? Ele quer também fazer alguns amistosos no início do ano, ter uma preparação aí para observar o elenco. E outra coisa também que chama a atenção, que ele disse na nossa entrevista ontem aqui no canal, de que o Remo não vai ficar nessa, de contratar um perfil de jogador para o Parazão e depois ir atrás de jogadores para a Série B. Não, o ideal é você montar um elenco já, desde dezembro ali, visando a temporada cheia, visando o restante de toda a temporada. E não aquela história de você montar um time para o Parazão e depois você ir para o mercado e contratar jogadores para a Série B. Lembre-se de uma coisa muito importante, pessoal. Na Série B, existe a famosa janela de transferências, tá? Existe a famosa janela de transferências. Existe uma janela no primeiro quadrimestre, essa janela fecha e ela só vai abrir no meio do ano. Ou seja, o Remo precisa já ter boa parte do seu elenco contratado. Para lá na janela de julho, que é a internacional e também a janela aberta do futebol brasileiro, você contratar os reforços, reforços mesmo, que vão encorpar o seu time aí, visando uma sequência de Série B e uma boa campanha na competição. Então é muito importante já montar um planejamento antecipado. Pelo que eu estou observando, pelo que eu estou observando, o Remo já está se antecipando nisso, o departamento de futebol já está trabalhando também nisso. Ontem, o Rodrigo Santana citou, inclusive, o próprio Rafael Silva, que é o analista de mercado, o papelinho também. E para uma Série B, a gente sabe que o leque vai se abrir, o investimento vai ter que ser maior e, claro, que existe uma possibilidade maior de você convencer esses jogadores a virem jogar aqui no Clube do Remo. Inclusive, o Rodrigo Santana citou a questão do Remo pagar em dia também, ser algo atrativo para esses atletas. Então, pessoal, o planejamento já iniciou. Nesse momento agora é a fase de rescisão contratual com esses atletas. Depois, conversas para renovações, como vocês já estão carecas de saber. E depois, sim, a avaliação de mercado. Para ali, em torno de dezembro, a gente já começar a ver os primeiros anunciados para 2025, já como contratações, realmente, do Clube do Remo, até respeitando o término da Série B. Porque alguns jogadores que vão para o Clube do Remo vão vir da Série B. Até novembro estarão em atividade na competição. Então, o Remo precisa esperar esses atletas encerrarem as suas atividades na Série B para aí, sim, anunciar as contratações para o ano que vem. Então, as explicações estão aí na mesa, estão todas aí registradas para no ano que vem a gente fazer as cobranças devidas e que o Remo tenha uma estrutura, principalmente uma estrutura de trabalho. Por exemplo, só para encerrar o vídeo, o Remo não pode cair na armadilha de trazer grife para cá, de trazer jogador só com o nome. O rival está aí de prova, né? Acabou de dispensar o Ione Gonzalez e o Cazares, que estavam na cara que não dá certo por aqui, né? Já estão no momento decrescente da carreira. Os caras apostaram aí no nome dos jogadores, mas na grife. Então, agora, pagando o preço, dispensando os jogadores numa reta final aí de Série B. Tiveram que contratar os caras na janela de julho ali para serem reforços, né? Então, aí, estão com problema. O Remo já passou por isso também naquela Série B de 2021, quando trouxe ali jogadores só por nome e acabou pagando o preço depois com o rebaixamento. Então, tem que ter critério, pessoal. Nome no futebol não quer dizer mais nada. O cara precisa estar bem. Precisa estar bem, precisa estar em... fisicamente bem, tecnicamente bem para nos ajudar nesse processo aí do futebol. Beleza? Galera, antes de encerrar o vídeo aqui, eu queria trazer um recadinho especial das lojas do Clube do Remo, tanto no ITC, quanto também no Shopping Metrópole. Lá você vai ter toda a linha 2024 disponível para vocês e presentear alguém que você goste ou também se presentear, que é muito legal também. Beleza? E um recado especial também da DNA Cursos Técnicos para você, que vai avançando a carreira profissional com direito a estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do nosso e do Brasil. Entre em contato com a DNA e conheçam os cursos disponíveis. Eu só queria mandar um abraço especial aqui antes de encerrar esse vídeo para a galera da Remobi, tá? Família Remobi, que nessa madrugada participou da recepção aos romeiros aí de Nossa Senhora de Nazaré, que estão chegando na capital, né? Inclusive, eu participei dessa ação na madrugada, entregando água, alimentos para a galera aí. Muito legal. É muito bonito você ver a fé das pessoas, né? E você participar também de um momento como esse. A galera da 33 também que estava por lá, a Remorçada estava por lá também, né? Então foi muito bacana ver essa recepção aos romeiros aí que chegam do interior para acompanhar o sírio de Nazaré. E eu também queria mandar um abraço especial para o Ciderley, rapaz. Ciderley, amigo do Neto Macedo aí, que é fã do Chaves Remista, assiste todos os vídeos e estava pedindo um salve especial que eu estava devendo já a alguns conteúdos. Forte abraço, meu amigo Ciderley. Um forte abraço, tamo junto. E obrigado aí pelo carinho com o Chaves Remista. É isso, pessoal. Mais uma vez eu peço encarecidamente o like de vocês. Bora bater essa meta de mil likes. Que você verifique a tua inscrição aqui no canal. Comente os assuntos também aqui deste conteúdo que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Lê Um Azul Paraíso. Beleza? Amanhã eu acredito que ainda vai ter conteúdo antes aí do sírio de Nazaré. Mas se não tiver conteúdo, já deixo aqui meu feio de sírio a todos vocês, tá? Que estão sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Forte abraço, tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.